E aí? E a passar o café? Aí no salto da câmara, aí uma fraga, já viram a fraga? Ainda não vi, não? Que se chama a coisa do que passava. Vem, está lá um canchado de letras. Que é que lhe quer das letras? É o tempo todo humano. Está ali as tesouras desenhadas no canchado e ninguém é capaz. É um canchado de letras. É um canchado de letras. Olha, é uma fraga, esta aqui é uma fraga. Ainda não vi. Boa tarde. E aí, primzéi? Na boca da fraga havia um munho, um munho também, a farinha. O que é que foi que virou? Ali havia um, dois, três, quatro. Só ali havia quatro. E o canchado de letras é quase no meio dos mil. Então, vinha-se daqui do lado cá, estaram o canchado, vinha, essas letras. Se veio, onde é, passei o café, à noite, dizia, é impossível. É impossível ali. Temos um salto da cabra. Temos uns canchados aqui e além. Saltamos daqui para aqui, de além para além, de além para além. E depois daqui uns canchados altos e daqui. E formamos aquela cadinha. Chegamos lá, dizia, isto é impossível. E tomamos lá com o café às costas. Subia a descansar lá em cima. Mas aqui é uma fraga importante, não é? Vinha cá de propósito a fumar aquilo. Passei café em grão, sabe o que era café em grão? É. Vinte, quatro anos, a meter café em grão para o Espanhol. E levavam até onde levavam? Até à Espanha. Mas Piedras Alvas, Alcântara? Alcântara. E ganhavam um pouquinho aí, não é? Ainda lá estão as argolas. Quando a ribeira ao rio ia crescer, eu não podia passar. Usávamos umas cordas. Tínhamos as cargas nas cordas. Puxávamos e iam para lá. Os Espanhóis já lá estavam. Depois o rabo ia para cá. Depois o rabo ia para lá. Ainda lá estão as argolas. Quanto é que carregavam às costas? É, levavam lá. Eu tinha levado 40 quilos. 40 quilos. Que vão entrar daquelas coisas. Para, canta. E passava lá. Olha, é perigo. Era, não é? É. Passava a arca na outra de cima da ponta. Porque queria até já, não é? E... Olha, primeiro... Punha cá a carga cá fora. E ia. E deu no giro. Agora é claro. É na noite. É só ninguém. Para a cartilheira contra a ponta. E... E... E havia lá ninguém. Arrava a carga. E ia para a estrada. E logo... Está lá o convento. Dos monos. Arrava lá para cima. Era um português que lá estava. E... Eu trabalhei por fora. E já tinha lá uma pessoa que comprava então. Sim. Já estava combinado. Sim. Combinado. E para tal dia... E tive... Dez mulheres. Que arrava o café. E... Os pedidos davam a carga. Já tinha despachado outro. Que dava dinheiro. Para ir levar a carga. E aí... E aí... E aí... Com dia ela vai a carga. Se ela queria mais... E aí... E aí... E aí... E aí... Tinha alguma coisa? Ah... Sobranilho. Pana. Apregatas. Meas. E... E aí... E aí... E aí... E aí... Todos criaram já umas caças de panas. É. Um casaco. Pana. Que é forte. E dá abrigo, claro. É. Era o luxo. Criam umas caças. Um casaco. E a gente assim... E na Espanha era bem mais barato. As luvas. As meas. As meas. Escolates. Sobranilho era umas garrafinhas assim. Pado. 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 Chamávamos o luxo. Sobranilho. Era doce. Quase com o mel. Era um remédio. Trazimos essas coisas. É. Tipo assim... Energético, não é? Claro. É. E aí... Comprava na farmácia? Não, não. Nas lojas. Nas lojas mesmo. Nas lojas. Ia lá comércio. Então... Os comércios... Nós viemos lá... A carregarem. Essa coisa. Nós viemos por fora dos caminhos. Nós viemos por fora dos caminhos. Nós viemos por fora dos caminhos. É claro. São Maria. Isso tudo. Tava lá um... Que era a polícia. Chamávamos nós o Amado. 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 Lead por dia os portugueses. Nós passávamos lá os bailes e tijuda. Também, no caseiro... Um. E a parada eu tinha casinha. Nós usávamos, àsbas einer concertina. Jantávás lá. Aqueles casinhos. E dançavam com as moças espanholas? Claro! E elas gostavam dos portuguesas? Pronto! Se elas se agarravam! E achavam bonitas? Bom! Veros tempos! E tudo amigos! E tudo amigos! Amigos, né? Dias do São Gregório Dias do São Gregório Em Piedras Alvas? Aí! Que era! Piedras Alvas! Ali é! É onde comprámos as fússes Para saber o trigo Tudo é a comprar fússes Toda coisa Quando era depois chamamos lá Chamamos lá A churreira A churreira A mulher que fazia as churras Depois a gente vai lá guardando Ou viajar as roupinhas Vem a pegar um churro ou dois Gente que via e via! Essa mulher já morreu! Todas! Todas as mulheres do contraponto Já morreram para lá! E passavam os dias lá na festa? Todos! Dormiam lá Até a festa acabar? Ali vinha-me E apaturá-me a voltar O Valho O Valho Menos tempos E cá cá em Segura tem assim algum... Qual é o padroeiro? Poder ver? Daqui de Segura? Aqui... Aqui o Valho Chama como era o Valho? Não Aqui havia um Valho Casas Casas tinham uma sala Que era não sabe o que é passar, não é? Sim Olha lá! Deixa-me aqui armar um Valho Então vá! Pronto! E tudo era uma malta Uma malta era um partido Uma moça Pronto! Para aquele Valho Ali havia outro Valho Ali havia outro Valho Ah! Iamos ao Castelo Cantava-se aqui E apoiá-me a comer o piquenique Para o campo Faziam um jantar Faziam um jantar Estendiam ali assim a marandala e alguma coisa Passava uma jovazinha No meu piquenique A malta Todos tinham uma malta 14 ou 15 14 ou 15 Cada um com... Só que aquela malta E tínhamos um tocador E a gente lançava ali no meio da hierba E os espanhóis de Peraçal Da Alcáter vinham para cá Naquela festa Vinham, não é? Santa Marina? Hummm Que é tão velho E a festa de Santa Marina Muita gente não se lembra como era Era na filha até Vinha uns cavalos e burros Aí na estrada Useu uma corda Punham um pau De além Por exemplo, além Aqui e ali Depois tinha uma corda por cima Aqui levava uma panela Arrivava outra 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 panela Esta vava cinza Aquesta vava água Aquesta vava uma pomba Arrivava outra panela Arrivava outra panela Arrivava outra panela Arrivava outra panela e partiu a panela. Imagino que não era fácil acertar. Às vezes era, outras vezes errava-se, voltava-se. Como é? Tantas vezes acertava-se. E estava tudo cítico. Lá que se emprejei armas. Até que estou lhe imaginando. E já não há do tempo da Guerra Civil Espanhola? Olha, então ouvimos aqui os tiros. Ouviam aqui? Olha, no tempo da Guerra, eu era cabreiro. Era imposto a regar, chamamos-nos a regar. Ora, começou lá a guerra, o que se passou? Fugiam à guerra. Traçavam-lhe o rio, havia muitos reais, 14, 15 anos. Era uma mulher. Era uma mulher. Então não me lembra cá. Mas cá dava-me uma ajudinha para eles, não é? Depois me apareceu que eles tinham fome. Carreparia-se, era um dó. Passava um rio. Fugire. Havia ralhares, choças. Depois sempre agarrava-se. Agarrava alguma coisa e para nós puderam. Então se viria guerra, não foge. Não pode deixar. Se puder escapar, dormiam, 14. Toda a qualidade era fugir da guerra. Como agora. Sim, como agora. Eu ainda era... Não me lembro, mas não me lembro. Vinha aquele magote de coisa, ralhares grandes. Eu estava lá dormia, lá comia. Novos, velhos, homens, mulheres... Tudo. Os garotos ao corno. E a gente estava... Estava tudo se existente. Então não me lembro. Era do Franco. Era do Franco. Do Franco. Era na Espanha. Estava lá. Matavam-nos aí em Alcântara. Já lhe viram a pia. Acho que foi em... Do lado lá da Alcântara. De Salvaterra que nos falaram. Mas a gente ainda não viu. Está lá. Do lado. Quando agora vão daqui. Do lado lá, lá está a pia. Mas é antes ou depois da ponte? Não. Daqui atravessar a ponte da Alcântara. Está lá a pia. Está lá a forca. Já agora aguardavam-nos. Acho que já sei. Já vão da ponte para baixo. E então... Aguarda os carbineiros. E eu fazia o serviço. E eu... E aguarda daqui. E havia... Um rumoinho. E aí tudo era lá. É. Olha lá. Tinha um pau e empurravam-nos. E eu vou até já baixo. Milhares. Acabantaram. Olha aí. Se forem para lá. É. Conforme entro na ponte da Alcântara. Estava. Estava. Estava a pia mesmo de frente. Estava lá a forca. Estava lá fora. E então o Franco. Estava deste lado. Lá está a cantar toda dele. Então eu me lembro. Oh, isso me lembro. Ai, isso me lembro. Estão ouvindo-se aqui os tiros. Isto está aí em casa. Os falangistas. Estavam ali batiam... Batiam ali a suporta. E aí, cima. Estava ali... O... O caminhonete. A renta. E lá lá, em tantes. Fora. Diziam mal do governo. Tocavam ali o canibete. E durou muito isso? Então durou. As mulheres. Cortavam-nos peitos. Hein. Enterravam na... Naquela estaqueira. Os garotos... Que ainda vão aí portão. Eu, é. Estão portão. que é que eles viram, os portões, que agora espetavam os alemães. Ah, pois. Uma guerra tremenda. Eu não me lembro aí, pois. Não me lembro. Estão, como foi, para a Sarça. Sabe o que é a Sarça? Sim. À direita, para lá da Pedras Alves um bocado, tinha uma das minas da Palomba. É lá para Ciclavinho? Ou não? É, cá para cá. É passar logo aqui da Pedras Alves para a frente. Aham. Chamou-lhe as minas da Palomba, mas aqui dá uma fundura do caralho. Põe-nos ali em volta do poço, que é um... que eu trepou perto das minas da Palomba. Chamou-lhe as minas da Palomba. Que ele manda isto tudo. Então, a guarda e a pide, agarrámo-los aqui. Essa desgraça seria. Depois lá, matávam-nos do lado de lá. É lá. Vim aqui à ponte. Entravam-nos aí e levávamos para onde. Matávamos. Como é que o senhor acha que é falado aqui o português insegura? Acha que se fala bem, mal, se é muito diferente, se é pouco diferente? Agora, da maneira que está... Ela era espanhosa, aqui era português. Agora já não é nada como antes. Ah, não? Agora já nem é português, é uma mistura que é... Já nem é português, já é francês, já é estrangeiro, já é preto, já é... Mas é verdade, isto é de uma maneira... De antes? Não. Era uma alegria. É... O que o senhor percebe diferenças entre o modo de falar aqui em Segura e o modo de falar, por exemplo, em Idaña ou em Salvaterra? A Terra é só a Terra. Isto aqui é segura. E é diferente a fala? Tudo bem. Antes... Era maluída, agora é... Agora é que a gente não tem que deixar falar. Só dizer as negras. Só dizer as negras. As pessoas novas falam diferente? Ah, diferente, não. Isto é... Tem uma estranha como diz... Entre outros... Pessoal não agora. Isto é uma maneira que é uma coisa normal. E quando o senhor ia lá, por exemplo, com um café para lá, para Alcântara ou para Piedras Alvas, o senhor falava com eles em espanhol, em português... Como é que falava? Nunca olhava. Ia lá para o café, dizia aí. À noite, torna a voltar. Sempre voltava o café. Mas... Havia compreensão entre uns e outros. Não é? Uns falando português, outros falando espanhol... Entendiam-se. Entendiam-se. Perfeitamente. Igual. Ah, tá bom. É uma coisa. E os espanholos, quando vinham para cá, em que falam? Falavam espanhol. Falavam espanhol. Tá bom. E acha que... Porque agora é livre, né? Cada... Cada pessoa pode passar, voltar, o que quiser. Agora é a mesma coisa. Agora é igual. É a mesma coisa. E desde que é assim, desde que é assim, o senhor acha que tem mais idas e vindas das pessoas, ou que é menos que antes? O... 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 O movimento de pessoas do lado para o outro lado. Sim. Porque cá, para lá, era o povo todo. Uhum. E agora já não é assim? Oh, já não. Ah, não. Por quê? Então agora passa tudo na fronteira. Tu tem carro. É. Um batido de cavalo. Mas era bonito. Era. Então não era. Tu tem filha aí para os campos. Até lá. Ah...